Por que é que me tratam como se eu estivesse fazendo uma traição com você? Porque as pessoas pensam assim quando se trata de duas amigas. Mas eu não fiz nada, Helena. Quando nós começamos o nosso relacionamento, o casamento de vocês tinha acabado. Eu penso que se o casamento acaba, as pessoas estão livres. Livres, disponíveis para começar um outro relacionamento. Que pode ser com a prima, com a amiga, até com a irmã da ex-mulher. Qual é o problema? Bom, Flávia, pra mim, nenhum. Então por que as pessoas estão me tratando assim? Por que que Eduarda me trata assim? Por que que a boboca da Aninha me trata assim? Por que que a vila inteira me trata assim? Fora você, que está sempre me olhando com essa cara de vítima. Olha aqui, Flávia. Em primeiro lugar, não estou entendendo o seu nervosismo. Essa quase histeria com que você está falando tudo isso pra mim. Em segundo lugar, qual é a sua? Querendo cobrar carinho, atenção, amizade da minha filha. Ela dá carinho pra quem ela acha que merece. E na opinião dela, você não tem esse merecimento. Mas ela podia pelo menos... Deixa eu falar, que eu não terminei. Quanto a Aninha e o pessoal da vila, o problema é deles. Pergunte a eles por que é que eles estão agindo assim com você, não a mim. É pra puxar o teu saco. Quieta que ainda não terminei. E finalmente, eu não faço cara de vítima perto de você nem de ninguém. Porque eu não me sinto vítima de coisa nenhuma. E não acho que as pessoas possam estar agindo contra mim. Eu não tenho mania de perseguição. Eu não fico cobrando amor e amizade dos outros. Quando eu recebo isso de alguém, eu fico feliz e eu agradeço. Quando eu não recebo, eu sigo em frente com a minha vida, pronto. O que dá pra perceber, Flávia, é que você tá vendo as pessoas através do seu sentimento de culpa. Eu não me sinto culpada, eu já disse. Mas você age como se fosse culpada. É aquela velha história do ladrão, que mesmo quando não tá roubando, acha que todo mundo tá olhando pra ele com desconfiança. É assim que você tá se comportando, Flávia. Você não facilita as coisas. Pelo contrário, complica. Agora mesmo, você tá me criando problemas com a Tílio. O que você quer dizer com isso? O que você tá dando em cima dele? Você tá descendo muito depressa a escadinha da vulgaridade, Flávia. Você tá me julgando por você como se eu fosse capaz de fazer o que você fez. É assim, o que você fez desde que conheceu a Tílio? Você deu em cima dele o tempo todo descaradamente enquanto ele era meu marido. Vivia suspirando pelos cantos, querendo, se oferecendo pra viajar com ele, pra ir à Veneza com ele. Se oferecendo, se jogando pra cima dele como uma adolescente deslumbrada. Não o seu comportamento de depois que nos separamos, que as pessoas estão julgando e criticando, não. Mas de antes, de muito antes. A Tadinha não gosta de você porque você esteve na minha casa quando eu fiquei no hospital com a minha filha. e ela viu a maneira pouco cerimoniosa com que você se atirava pra cima dele. Eu nunca fiz isso. Fez! Fez, sim, que ela viu muito bem. Eu desculpei na ocasião. Eu fingi que não acreditei porque eu nunca estive interessada em criar nenhuma antipatia por você. E eu sempre tive muita segurança no amor do Atílio por mim. Mas agora você vem pra jogar na minha cara que eu estou dando em cima do Atílio pra tirá-lo de você. É isso que eu tô sentindo. Tá sentindo errado! E tem mais! Mesmo que eu estivesse dando em cima dele, como você diz. Eu não estaria fazendo isso pra tirá-lo de você. Porque não me consta, pelo que eu vejo e ouço, e pela sua insegurança, que ele seja seu. Você não tá acreditando nesse romance? Ou você tá com ciúme? Eu não acredito no romance, Flávia. A impressão que eu tenho é que ele tá livre, solto, ainda em busca de um grande amor. Ou, quem sabe, tentando recuperar um amor que ele julgava que estava perdido. Tudo bem. Você desabafou e agora eu sei o que você pensa de mim. O que você me leva a pensar de você.